15 minutos, seu presidente. Obrigado, meu amigo. Eu venho aqui hoje assim, porque a gente, vereador, nós somos os, como dizem, o burro de carga, né? Tudo é o vereador. Então, a gente acompanha muito as redes sociais aí, os grupos de WhatsApp, né? E a gente vê as pessoas citar o nome da gente, né? Você entendeu? Então, a gente fica um pouco triste porque, assim, a gente tem o caráter da gente, todo mundo conhece o meu caráter, conhece o meu trabalho, certo? Não sou vereador de gaingalho, sou vereador de posição, certo? Sou vereador que não abandono meu povo, entendeu? Então, a gente fica triste com os lamentos de algumas pessoas que vão para as redes sociais, citar o nome do vereador que está aqui preocupado, certo? Em ajudar a população, principalmente nessa área da Covid, e as pessoas que estão carentes aí, né? Precisando, certo? De apoio. Quer dizer, hoje, eu divido meu salário, meu salário hoje, eu tenho 20 pessoas que eu divido meu salário e não vou para a rede social falar, não. Porque Deus diz o que é isso? Dê com a mão isso quando a outra, certo? Não precisa. Eu não preciso estar me mostrando, não. Eu faço meu trabalho como todo mundo conhece. Eu sou uma pessoa que vim de baixo, cheguei onde eu estou hoje com meus esforços, com meu trabalho, certo? Não pisei em ninguém, certo? Não fui mal a ninguém para chegar onde eu estou hoje, certo? Para você ver pessoas e no grupo de WhatsApp falar de vereador Claudivan. Vereador Claudivan não corre de ninguém, não. Não se esconde de ninguém, não. Pode ter certeza disso. Viu? Eu dedico minha vida ao povo, certo? Todo mundo sabe. Certo? Todo mundo sabe que eu passo... Minha vida há 24 horas no mundo com o povo. Meus filhos cresceram e eu não vi, certo? Eu não vi. Eu perdi a infância dos meus filhos, certo? Para estar ao lado do povo, né? Sou um vereador que nunca sacaneei, sempre fui de um lado só, sempre fui de uma posição só, nunca traí meu povo, nunca traí meu leite ouro, certo? Tudo bem que nem Jesus foi bom para todo mundo, né? Tudo bem, a gente sabe disso. Outra coisa, falo muito sobre a merenda, tudo bem. Demorou um pouco essa licitação aí, certo? Deu um pouco de enguiço aí, mas graças a Deus já saiu, essa semana que eu fei deu já começa a liberar as merendas, né? Graças a Deus, porque as pessoas estão precisando. Viu? As estradas, as estradas todo mundo sabe, todo mundo sabe aí como foi que foi pego, pega os maquinários. Aí, quer dizer, colocaram uma foto dizendo que estavam pegando o entulho do empresário Celso. Isso aí não procede, certo? Porque quando foram pegar o entulho lá, pegaram na frente da casa de Tamir, da casa de Tamir, pegaram na frente da casa de Mildir Henrique, certo? Porque foi uma cobrança de nós vereadores que pegassem os entulhos na rua. Não foi só do empresário Celso, vieram pegando de todo mundo. Certo? A patroa, a patroa, muitas vezes, chegava na garagem, todos os dias, eles colocavam 20 litros de óleo porque o motor estava batendo, certo? Ao invés de fazer o motor, fazia o quê? Colocava o óleo, né? Quer dizer, aí quando foi agora que entregou a gente, as peças danificou, porque quando você não faz o motor que fica só colocando óleo, quer dizer, vai danificando as outras peças. Então, as pessoas para falarem, deviam procurar, certo? Se interar no assunto, na conversa, certo? Para não falar coisas que não têm nada a ver. Sobre a Covid, certo? Sobre a Covid, está vendo aí o esforço da secretária, do gestor, com dinheiro, com recurso próprio, porque o dinheiro que vinha aí não ficou nada. Certo? Nós estamos tendo um médico aí 24 horas. 24 horas. Os oxigênios, os oxigênios tiraram foto dizendo que estava carregando até a ambulância. Todo dia vem aí uma S10 trazendo. Ainda bem que o vereador Gilmar filmou lá, né? Para mostrar que a coisa não é brincadeira. Mas estão dedicando lá os enfermeiros, os médicos, o gestor, a secretária, todo mundo empenhado para que nosso povo tenha uma condição até que saia para outro município, outro hospital de grande porte, né? Então, a gente fica triste, em tristeza de ouvir essas pessoas que não têm o que fazer e falar em grupos, certo? As verdades vão ser coerentes. Eu toda a vida fui em oposição. Sempre voltei aqui em projetos que os projetos que eram em benefício do município. Eu nunca fui contra, não. Certo? Eu nunca saí em bairro falando de gestor, não. Eu procurava fiscalizar e dizer onde estava errado. Eu ligava, chegava aqui e dizia que está errado esse ponto aqui. A APA 393, foi junto com a deputada Fátima Nunes, certo? Ela, junto com o gestor, falou lá com o secretário de estrutura lá, ele nos garantiu que com 60 dias saía essa recuperação, né? Só que quando foram analisados, não é recuperação, é recuperação só de serodantas. A de posto verde tem que ser refazer novamente, que além não tem como mais recuperar. Não é? Não é? Então, é um desabafo, né? É um desabafo, porque assim, eu sou a pessoa Eu sou a pessoa que nasci em Heliópolis Me criei em Heliópolis, certo? Considero todo mundo, como todo mundo sabe aí Pra mim, vocês, tanto faz vereador do meu lado Como da oposição Pra mim, são todos irmãos Porque nós sempre criamos aqui juntos Tô aqui pra ajudar qualquer um de vocês É como eu disse Eu, certo? Assim, ajudo essas pessoas do meu salário Porque eu tenho um coração Certo? Eu tenho um coração Eu sei a dificuldade que tá as pessoas As pessoas chegam se lamentando Certo? O que eu posso fazer? Eu divido meu pão Certo? Eu divido meu pão Então, não aceitarei mais esse negócio De eu ficar em WhatsApp falando em meu nome Porque se continuar falando Eu vou tomar minhas Certo? Minhas atitudes Vou procurar o Ministério Público Vou, certo? Não vou ficar mais parado Porque assim Eu tô aqui Certo? Eu sou uma pessoa simples Sou filho de pessoas simples Certo? E pior que as pessoas que falam As pessoas que eu tô procurando Alguma forma de ajudar A gente fica triste com isso Certo? E Desde já Meus amigos e minhas amigas Vereadores e vereadoras Certo? Eu sei Assim Vocês podem saber Que aqui vocês têm um amigo Vocês aqui não têm um Um presidente Porque é É do lado da situação Que Certo? Eu sou amigo de vocês Eu tô aqui pra ajudar vocês Certo? E qualquer um que precisar de mim Entendeu? Não gosto de picuinha Não gosto de falsidade Certo? Certo? Então Espere em Deus Que As pessoas parem com isso Parem com esse negócio De tritar Porque assim A gestão tá fazendo o que pode Hoje A gestão hoje Já pagou em dias Ele paga Quatro dias Atecipado Tem dois milhões em caixa Certo? Pra fazer obra no município Quer dizer É coisas que Né? A gente nunca viu Quando você ia ali Hoje você vai ver Uma praça Feita no nosso município Com recurso Do IPTU Do IPTU Aí tem que só ver Os defeitos Vamos ver as qualidades também Certo? Vamos ver Onde tá acertando Certo? Você sabe por que Que tá demorando A legislação? A legislação tá Tá demorando Porque ele tá Economizando Ele tá Procurando É Licitações Que É Economizem Porque Se fosse outro Fazia o que? Não Vamos botar mais Pra roubar Ele quer Certo? Que Sobe dinheiro Pro município Viu? É vereadora Pode ter certeza Viu? Eu acompanho Eu tô acompanhando Isso de pertinho A reunião Tá sendo aqui Na câmara E eu tô sempre acompanhando Junto com o vereador Gilmar Por perto de uma Certo? Então pelo amor de Deus Vamos parar com isso Vamos torcer Que dê certo Certo? Dando certo Dando certo Para o município Dá certo Para todo mundo Ninguém sabe o futuro Da manhã não Aqui hoje Nós estamos em posição A manhã Ninguém sabe Que nós estamos não Certo? E desde já É Senhor presidente Eu agradeço a todos E muito obrigado Lindas palavras Senhor presidente Passa a cadeira Para a vossa excelência Obrigado A cadeira ficou pesada Depois você saiu Passa a palavra Agora para a vereadora Nadal Tem 15 minutos Vereador